O coronel João de Andrade, fazendeiro afamado, vivia com a família na cidade de Machado. Tinha quatro filhos homens, não era moço formado, mas Joãozinho, caçula, teve um destino traçado. Desde quando veio ao mundo das pernas era aleijado. O seu pai, por ser um homem da harta sociedade, tinha vergonha que o filho saísse pela cidade. Quando chegava a visita, a gente de sua amizade, trancava o filho num quarto sem dó e sem piedade. Era mesmo revoltante, tamanha perversidade. Quando fez 21 anos, triste fato acontecia. Seu pai lhe tocou de casa, isto foi uma covardia. Para não morrer de fome, vejo o que ele fazia. Arrastando pelas ruas, na mais triste tirania. Começou a vender bilhetes, no chalé de loteria. Quando foi um certo dia, 30 bilhetes pegou. Pelas ruas da cidade, o dia inteiro rastejou. Não vendeu nenhum bilhete, muito triste ele ficou. Ele começou a olhar, nos bilhetes que encalhou. De tristeza ele morreu. Sua vida terminou. Sua vida terminou. Uma ambulância chegou. Uma ambulância chegou. Com aleijadinho morto. Seu pai do aleijadinho, o seu pecador pagou. Quem na rua ele tombou. Seu patrão neste momento, o seu porcelo examinou. O bilhete premiou. O bilhete premiado, o aleijadinho encontrou. O pai do aleijadinho, o seu pecador pagou. Morreu pobre na miséria, porque foi merecedor. A vida do aleijadinho, desse jeito terminou.